Oi gente, hoje é sexta-feira e então vamos sair com os amigos hoje para tomar uma cerveja e vamos filmar o que a gente fizer aí para depois fazer um vídeo para o nosso canal. Pss, 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 pss. Oh, nenê. Tchau, tchau. Oi gente, hoje eu estou com uma comodade especial, a Gabi e a Gabi. E aí galera? A gente está aqui no Mercado de Búbio em Brusque e a gente vai mostrar para vocês as coisas antigas que tem aqui para comprar. Vem com a gente. Que linda, eu sou muito linda, eu sou assustadora. Gente, olha o que a gente achou aqui, uma máquina de escrever muito legal, não apaixonada por essa máquina. Isso aqui, na minha infância, era ostentação. Gabi, para ti a ligação. Eu vou comer. Tá bom, meu namorado não me quer. Como? Acerta o que tem? Só. Muito fácil sem pra mim sair daqui. Cuidado para não enroscar no secador. Tá do contra. Por favor. Até logo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.